Doutor Rafael Batista, eu estou tonta com tantas ligações, gente, olha pra vocês verem, a que ponto chegamos, tem aquele meme, né, a que ponto chegamos, onde estamos, e claro, né, gente, essa questão do novo cartão benefício tá trazendo muito transtorno pra muita gente, já muitos problemas já acontecendo, os bancos já estão fazendo tudo que tá lá na instrução normativa que eles não poderiam fazer, como assediar, forçar, induzir o crédito pra aquelas pessoas que realmente nem sequer precisariam dela. E é justamente a mensagem que eu recebi, a pergunta da Carmen Silva, ela colocou assim, Doutor Rafael, o banco está todos os dias me enviando mensagem para pegar um cartão benefício com margem de 5%, O que fazer, Doutor Rafael? O que que é isso? Eu estou tonta de tantas ligações, gente, olha como que nós estamos. Tem pessoas, gente, que realmente até hoje não estão sabendo do novo cartão, ou nem sequer precisam do novo cartão, e por causa disso, os bancos, eles estão fazendo tudo aquilo que na própria instrução normativa eu falava pra eles não fazerem. E é justamente o que eu vou falar pra vocês nesse vídeo, pra quem não me conhece, me chamo Rafael Batista, sou advogado, especialista em dar soluções pra débitos, dívidas bancárias, muita gente por aí, me intitula, me chama de guru dos endividados, já que tem diversas decisões, por causa de diversas situações, ações que nós fizemos aqui no escritório, fizeram com que diversas pessoas tivessem realmente dívidas sendo finalizadas, dívidas sendo aniquiladas, exterminadas, e o objetivo nosso aqui é realmente diminuir, quitar, liquidar dívidas e multiplicar o patrimônio. Vamos caminhar daqui até lá, com certeza, com a graça de Deus, se assim for da vontade dele e ele permitir. Vamos lá, Carmen Silva, você falou o seguinte, tá até tonta, né gente? Eu vou dar as orientações explicando o que é esse cartão benefício, que é o novo cartão, e também vou falar um pouquinho o que você pode fazer, o que a senhora pode fazer, pra que, pra que realmente os bancos parem de fazer isso. Primeiro ponto, gente, o novo cartão, cartão benefício, é esse cartão que liberou mais 5% dos ganhos de vocês para ser consignado, amarrado, pego, entre aspas aqui, tomado, né? Infelizmente. Então, vamos lá, o novo cartão benefício, ele pode sim, no caso, ir em 5% da renda dos senhores e amarrar ali, emprestando o valor, mais ou menos, de R$ 1.600,00. Então, quem ganha um salário mínimo, pode pegar até mais ou menos R$ 1.600,00. Desses R$ 1.600,00, 70% disso vai pra empréstimo, ou seja, saque, colocando dinheiro em conta, e 30% desse valor, ele é utilizado pra compras. Tem a discussão, tem clientes que colocaram em vídeos recentes aqui, que conseguiram pegar o cartão só pra compras. Muita gente pediu o cartão só pra compras, aí tem banco falando, ah, eu consegui te liberar só pra saque. Gente, cuidado, cuidado. O que é importante nesse período todo? Que vocês, gente, façam provas de tudo que tá acontecendo durante essa contratação. Pra que qualquer advogado consiga pegar essa situação toda. Olha, eu tô com um problema, peguei aquele cartão, falaram que era assim, tava nesse jeito. Você vai ter provas, gente. Então, no caso, Carmen Silva, inclusive já tô aqui agradecendo, gratidão por ser membro do meu canal, eu vi que você é membro aqui, Carmen Silva, a senhora o que tem que fazer? Se não quer fazer o cartão, simplesmente dizer que não. Mas essas ligações de cobrança, essas ligações de oferta de serviço, elas são chatas, são inconvenientes. Tem um site que você pode procurar aí, chama Não Me Perturbe, que ele é um site em parceria com o governo, em parceria com as empresas, pra quê? Não seja cobrado, não seja cobrado aí, é cobrado, não seja importunado a senhora, não seja importunado o senhor. Então, dessa forma, o site Não Me Perturbe, você vai lá, acessa, faz login, chega um SMS, você valida aquilo ali, e coloca tudo que você não quer que eles te chamem. Olha, eu não quero que me chamem pra isso, pra aquilo, eu não quero receber ligação de telemarketing, eu não quero receber ligação de banco, eu não quero receber ligação... Vamos ver, quem mais, gente? Tudo quanto é coisa, né? Ah, de empresa de me vendendo plano de TV, plano de telefonia, eu não quero nada disso. Então, Não Me Perturbe, é um meio capaz de bloquear essas ligações. Porque aí para essa importunação, esse incômodo, esse inconveniente, essa verdadeira chatice. Não é mesmo, Carmen? Vocês que estão assistindo esse vídeo também, olha o tanto que é chato, gente. Você não quer um produto, você não quer um serviço, mas eles ficam ali a todo instante, o momento, te pedindo, 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 cobrando, 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 insistindo, e na própria solução normativa, gente, fala que não. Não pode isso, não pode eles ficarem ali insistindo, enchendo o saco e pedindo, olha, contrata, pede, vai lá, gente. Não. Cartão benefício, então, Carmen, o que é? É um cartão que ele vai pegar 5% do seu salário hoje, do seu ganho. Vai te liberar, se você tem aí mais ou menos um salário mínimo de aposentadoria, pensão, benefício, R$ 1.600,00. Sendo desses R$ 1.600,00, 70% o saque, 30% compras. Nas compras, se vocês passam no mês, gente, a fatura já vem no mês seguinte. Se vem no mês seguinte e vocês não pagam, vira uma verdadeira bola de neve. Esse cartão está falando que, obrigatoriamente, vai terminar em 84 meses. Por via de dúvida, por via de regra, por precaução, façam provas disso. Por gentileza, por favor. O que eu mais peço a cada um dos senhores e senhoras, gente, Por favor, por gentileza, vai pegar um novo cartão, faça provas de tudo quanto é pedacinho da contratação. Vocês que estão aqui mais tempo comigo, gente, caderninho da prosperidade na mão. Vai fazer a contratação via telefone? Pede cópia da gravação. Gente, está até acontecendo já diversas coisas. Pessoas que não pediram, o cartão chegando. Pessoas que pediram saque e compras, eles falaram que só liberou para saque. Pessoas que pediram ali só para compras, eles estão liberando só para saque também. Ah, eu queria só saque. Aí eles vão lá e liberam. Aquele saque e compras, eles vão lá e liberam só saque. Porque é mais vantajoso ao banco. Você vai lá e pede. Não, eu quero só compras. Eles liberam só saque. Eu não pedi, cartão chegou. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui, gente, de alerta há algumas semanas. Alerta de golpe, alerta de fraude. Chegou o cartão na sua cidade, na sua casa. Você não pediu, gente? Por gentileza, por favor, denuncie. Tem vídeo aqui no meu canal, inclusive, explicando isso. Porque, gente, vocês são a parte que os bancos querem. Os bancos acham vocês valiosos. Encarnem isso, gente. Encarnem o tão valiosos que vocês são aos bancos. Passem a reivindicar e fazer uso dos direitos de cada um dos senhores e senhoras. Então, Carmen, esse é o novo cartão que permitiu aposentados e pensionistas pegarem um dinheirinho a mais. Só que, infelizmente, esse exemplo que eu dei, uma pessoa que pega R$ 1.600, tem grande chance de, no final, pagar mais de R$ 8, R$ 9, R$ 10 mil. Se não precisa, por gentileza, não pegue. Então, gente, a todos vocês, excelente dia, excelente tarde, excelente noite, excelente madrugada. Gratidão, Carmen, por me mandar a sua pergunta. A todos vocês, foca aqui abaixo. A cidade, o lugar que você está assistindo essa live, inclusive o horário, por gentileza, por favor. Deus abençoe. Até mais. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.